Olá! Já estavam com saudades minhas? Se calhar não. Bem, isto vai ser assim uma espécie de update barra leituras da semana. Primeiro vamos falar do óbvio. Sim, eu mudei de visual, disse adeus aos caracóis e agora tenho assim esta amostra de cabelo. A segunda parte do update, neste momento não consigo fazer os 3 vídeos que estava a fazer por semana, em que tinha 3 vídeos dedicados apenas às minhas leituras e aos livros e às escutas todas, por isso vou reduzir a 2 vídeos por semana. E os vídeos vão ser na mesma à terça e à sexta. Vou continuar com as leituras da semana e é o vídeo que vocês podem esperar às sextas-feiras, é o que é que eu li durante a semana. Por isso mesmo, esta sexta-feira vai ser uma mistura do que é que eu li na outra semana, porque eu no domingo não consegui fazer vídeo, e o que é que li ou o que é que estou a ler esta semana. Fim do update, vamos àquele que entrasse, que é os livros. O que é que eu acabei de ler? Em continuação do Março Feminino, comecei a ler o meu primeiro livro da Virginia Woolf. Não, não se assustem, eu não li isto tudo, também não sou doida. Eu li A Room of One's Own, da Virginia Woolf, que é um trabalho que ela fez, e eu penso que ela chegou a lê-lo também, para a Art Society de Newham em 1928. E é uma reflexão sobre, inicialmente é uma reflexão sobre as mulheres e a ficção, ou mulheres que escreviam a ficção. E é muito interessante, porque ela vai analisar qual era o papel da mulher, desde o que é que as mulheres escreviam, ou como é que as mulheres conseguiam ou não escrever. E refleto muito sobre o papel da mulher na sociedade, desde sempre, até 1928. E temos que pensar que, em 1928, tinham acontecido há pouco tempo os momentos sufragistas, e finalmente as mulheres tinham mais direitos. Isto foi quase há 100 anos, e ainda hoje temos que lutar pelos nossos direitos. Portanto, acho que é extremamente interessante. Não é muito grande, tem umas 100 e tal páginas. Vale mesmo a pena ler. Se se interessa por este tipo de temas, é realmente algo que é extremamente importante. Eu dei-lhe 5 estrelas. Às vezes, assim, a maneira de escrever andou um pouco em círculos, mas era o tipo de escrita que se fazia nessa altura, na época, e, portanto, é perfeitamente normal que seja assim. Gostei muito dos temas abordados, gostei muito de todas as referências que ela falou, e fiquei com muita vontade de ler mais Virginia Woolf. Eu já tinha lido este livro, este livro foi lançado no ano passado, o The Obsession, da Nora Roberts. É um romance. Não percebi se já... No Goodreads diz que vai sair em Maio, no... No Book Depository diz que já foi publicado. Eu não percebo nada. Eu sei que a minha já cá está. Chegou e eu, entretanto, aproveitei para reler, a possibilidade de uma coisa mais leve. A nossa personagem principal é a Naomi, e nós vamos acompanhar a vida dela, portanto, quando ela era jovem, e depois, quando ela é adulta. O pai de Naomi era um psicopata. Repetava mulheres jovens, normalmente, violava-as, sodomizava-as, e depois matava-as. Naomi, aos 10 anos, descobre o esconderijo onde o pai mantinha estas mulheres, e salva uma delas, e isso faz com que o pai dela seja preso. Isto é algo que vai persegui-la a vida toda. Ela acaba por viver com o tio, e com o marido do tio. E, por fim, porque é uma coisa que eu achei muita piada aqui no livro da Nora Roberts, é, apesar dela já ser uma senhora nos seus 60 e poucos anos, nos livros dela, nós vimos que ela consegue acompanhar os tempos. As referências musicais são atuais, a maneira como as pessoas se comportam é atual, portanto, é um livro que é contemporâneo, e nós percebemos que a ação se passa numa época contemporânea. Naomi escolhe ser fotógrafa, e até mesmo a maneira como ela trabalha, ela trabalha como freelancer, trabalha, uma parte das fotografias que ela faz são para stock photography, que eu achei extremamente interessante, porque é uma coisa que é usual há 10, 15, no máximo, no máximo 20 anos, portanto, não era uma profissão que existia há muito mais tempo, e é interessante ver isso refletido num livro, e talvez também tenha sido uma das coisas que mais me agradou neste livro foi sentir que a personagem dela podia ser, essa parte da personagem podia ser realmente uma coisa real. Até que ela apaixona-se por uma casa, num dos, quando andava a viajar pelos Estados Unidos, e decidi comprá-la. É a parte do romance em que ela tinha dinheiro suficiente para comprar uma casa velha, gigante, e renová-la toda. Quem não gosta de coisas sobre decoração e sobre renovações e obras, provavelmente vai achar que esta parte do livro é super amorrecida. Eu, como gosto, gostei dessa parte. Tudo está a correr bem até o dia em que começam a aparecer mulheres mortas. E, a aparecer mulheres mortas, mas... Mulheres que foram raptadas, mantidas durante alguns dias, que foram violentadas e que depois foram mortas. O assassino é alguém que está obcecado com o Naomi e com, obviamente, a história do Paidão. Não é... Não posso dizer que seja a melhor parte da história, porque lá está, este livro é um romance. Não é um trailer. Se fosse escrito como um trailer, tinha sido ao chuchu. Mas não foi. Não deixa de ser interessante. Não deixa de dar, assim, um toquezinho, assim, mais interessante ao romance. Eu continuei a gostar dele. Dei-lhe... Eu não sei se já disse. Dei-lhe 4 estrelas. Mantive as 4 estrelas. Para um livro de Honora Robert está interessante. E, pronto, realmente, o romance, na minha opinião, não é a parte principal do livro. Ou, pelo menos, não é a única coisa que existe num livro. Existem mais coisas. E isso torna, a meu ver, a história mais interessante. Depois, acabei de ler Casas Assombradas de Lynn Tillman. Eu gostei do livro. Dei-lhe também 4 estrelas. Este livro conta-nos a história de 3 mulheres. Desde que são crianças até serem adultas. Mas não é só a história delas como personagens, mas também das pessoas que as rodeiam. Em alguns casos, são alguns familiares. Há outros que são amigos, namorados, pessoas não-namorados. Algumas têm umas relações a ser um bocado complicadas, portanto, também é difícil de definir tudo. Muitas vezes, como cada capítulo, o livro está dividido em 5 partes e em cada capítulo dentro das 5 partes tem um personagem diferente. Mas muitas vezes eu li o livro e parecia-me que, apesar de serem 3 mulheres diferentes e que nunca se cruzam ao longo do livro, muitas vezes era como se elas fizessem parte de apenas uma mulher só e não de 3. Cada uma com a sua história, cada uma com a sua maneira de estar, mas eram todos um... De alguma maneira penso que há qualquer coisa que as liga. Achei os personagens extremamente solitárias, apesar de terem amigos, família, eram muito... estavam muito sozinhas, muito dentro delas próprias. Mas estas personagens vivem muito absorvidas com o seu próprio interior. Não sei se é negativo, se é positivo. Todos nós temos momentos na nossa vida em que estamos mais preocupados ou estamos mais à nossa volta, a pensarem no nosso interior do que realmente no nosso exterior. E o que eu senti é que muitas destas mulheres não se conseguiam adaptar àquilo que as rodeava ou àquilo que era esperado delas, mas também do outro lado não havia uma compreensão daquilo que elas eram e das coisas que elas faziam. Portanto, havia... acho que havia uma certa incompreensão dos dois lados. Em relação à escrita da Lynn Tillman, é uma escrita muito crua, muito simples, não há grandes adjetivações, rapidamente ela está a falar sobre os sentimentos de uma personagem secundária como no parágrafo a seguir está novamente a falar da personagem principal. Portanto, não pode ser difícil de uma pessoa adaptar-se à escrita da autora, mas eu gostei. O que eu gostei também foi as referências cinematográficas e algumas literárias que existem ao longo do livro e da maneira como os tradutores ou a tradutora eu acho que foi a tradutora teve o cuidado de, em notas de rodapé, referir qual o livro, qual a obra de cinema, o filme, ou, portanto, sempre que havia alguma referência ou qual a música, sempre que havia alguma referência havia sobre o que é que era. Nós não tínhamos que adivinhar sobre o que é que era. Se conhecíamos, conhecíamos, se não conhecíamos, poderíamos ficar a conhecer algo novo e foi uma coisa que eu gostei. Eu gostei do livro, é um livro que eu quero reler, sem dúvida alguma. Eu gostei das personagens, identifiquei-me algumas coisas com as personagens da maneira como elas, como é que eu vou explicar, da maneira como elas estavam na vida um pouco, talvez, sozinhas, mas ao mesmo tempo faziam as escolhas delas, algumas condicionadas, outras não. O que é que eu estou a ler neste momento? Estou vou começar o 6º capítulo do The Goldfinch da Donna Tartt, retomei a leitura da Jane Eyre da Charlotte Bronte, vou na página 215, até o final do mês quero acabar de ler o livro, mesmo que não leia mais nada, ou quase mais nada, quero acabar o livro, continuo com a ler o livro. Como vocês, vocês já devem estar a ouvir há dois meses que mandam-me vir falar no 2º livro da série Mistborn do Brandon Sanderson em que eu estou com o livro parado e eu esta semana para ver se consigo dar um chute no livro e realmente continuar a ler, comecei a ouvir em formato áudio a voz do narrador é simplesmente fantástica, dá vontade de ouvir, 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 e como realmente a escrita do Brandon Sanderson também é algo que é muito fluido, acho que vai ser um bom casamento e espero conseguir ler mais e realmente continuar a ler o 2º livro da série Mistborn. É isto que eu estou a ler, é isto que eu vou continuar a ler agora nos próximos dias, estejam atentos porque eu vou ainda este fim de semana publicar um vídeo extra apesar de eu dizer que a partir de agora vai ser só 2 vídeos, vai haver um vídeo extra porque eu vou fazer um projeto durante o mês de Abril uma coisa muito simples, sem complicações nenhumas, não, não é o VEDA, é, talvez para o ano, ou talvez mais daqui a uns meses, mas é um projeto que eu quero fazer em Abril de leitura e que vos quero convidar a juntarem-se em mim, portanto estejam atentos, este fim de semana sai um vídeo extra. Espero que tenham gostado de mais um vídeo e até o próximo.